Fala, vaque! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do relacionamento entre Libre e Sagitário. Mas antes de falar sobre esse relacionamento, já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal caso não seja inscrito, né? Então vamos falar sobre esta relação. Um relacionamento entre ar e fogo costuma dar super certo. E esses dois signos combinam super bem também. A probabilidade é que seja um casal super leve, com uma vibe bem tranquila, bem de boa. Para mim, 85% de compatibilidade entre Libre e Sagitário. A conexão e a atração entre eles vai ser super forte. Eu estou falando super demais. Libra tem Vênus como regente e isso deixa Sagitário mais animado. Adora ser seduzido e adora seduzir também. Libra tem seu jeito elegante, bom com as palavras, super parceiro, amigo, dificilmente dispensa um rolê aleatório, desde que este rolê seja dentro dos seus limites morais e éticos e tal. Da sua balança. Já os Sagitários são super animados. Lá super de novo. Parece que não cansam nunca. Sempre vai ter uma programação especial para cada dia e sonha em encontrar um parceiro super disposto. E olha Sagitários, sua procura acabou. Achou o Libriano. O Libriano adora viajar, sair da sua zona de conforto para aprender coisas novas. E isso vai fazer os olhos do Sagitariano brilharem ainda mais. Este Sagitariano tem uma liberdade, uma empolgação que vai deixar o Libriano super certo do que eles querem. E olha que isso não é comum, o Libriano certo do que quer. Eu acredito bastante nesta relação. Algo que pode atrapalhar é o jeito expansivo do Sagitariano. A forma como ele fala e se expressa pode deixar o Libriano meio desconcertado e às vezes a sinceridade Sagita vai soar meio como grosseria aos ouvidos do Libriano. E para Libra ele aceita a grosseria uma única vez. Depois é adeus. Nem vai olhar para trás. Às vezes olha. A dificuldade em demonstrar sentimento de Libra pode deixar o Sagita um pouco carente também nesta relação. E esse signo com o psicológico abalado, o Sagita com o psicológico abalado, não vai ser o mais fiel e leal dos signos. Cuidado com este detalhe. No mais, esta é uma relação que eu acredito bastante que pode dar super certo. Então, Sagitariano ou Librianos, já manda aquela mensagem para o contatinho de um desses signos que algo vai ser bem interessante.